são alegria cultivadores e aí tudo bem com vocês estou fazendo um sistema de condução aqui na casa de uns amigos essa latada aí como tá bem alinhadinha a parte de cima ea lateral aqui ó vai lá alinhadinha vou mostrar as medidas pra vocês aqui direitinho tô na fase de acabamento pra vocês seguirem aí quando vocês tiverem pensando em construir uma latada aí um sistema de condução muito top igual esse aqui vou mostrar pra vocês as medidas vou mostrar pra vocês ali como é que que vai ficar pra vocês terem uma base aí vamos lá vamos trabalhar então cultivadores qual é o esquema aqui ó daqui dessa é essa latada daqui lá no terceiro barrote tem cinco metros assim de comprimento e daqui desse morão até essa parede aqui tem três metros então assim cada dois metros e meio vai trabalhar uma videira a partir de cima aqui eu vou mostrar aqui pra vocês ó é dois metros e meio ó daquele barrote pra esse esse daqui sempre é o barrote do centro então a idéia que essa videira aqui essa daqui a isabel ela trabalha na parte de cima ela vai crescer aqui nesse tutor coloquei esse vergalhão aqui mas futuramente ele vai sair pode ser que a gente coloque um bambu que o bambu é de mais qualidade e aí ela vai trabalhar assim um guia vai trabalhar para o lado direito outro guia para o lado esquerdo ela vai trabalhar nesses dois metros e meio aí essa daqui essa variedade aqui a isabel ó e essa outra aqui também ó ela vai trabalhar da mesma forma como referência esse barrote do meio aqui e aqui para o lado de cá também tem dois metros e meio então ela também tá no centro aqui essa daqui é a niagara branca niagara branca aqui olha a niagara branca já tá com quase um metro e meio de altura essa niagara branca porque ela foi plantada primeiro do que a isabel essa daqui ela tá enxertada ela tá no cavalo 766 foi plantada no mês passado novembro né dia 11 de novembro então tá desenvolvendo muito bem tá quase com metro e meio de altura tá desenvolvendo muito bem então ela vai se seguir na mesma condução da do lado de lá um guia vai trabalhar para o lado direito outro guia vai trabalhar para o lado esquerdo é assim é fácil é prático então assim ó esses esses barrotinho aqui eu comprei eles de três metros a altura da latada ficou 2 metros e 10 uma altura razoável dá para pegar aqui ó e dá para pegar não fica nem tão alto nem tão baixo também mas dá para ter o acesso livre em baixo até porque como as videiras estão plantadas no canto ali então essa área aqui é uma área livre dá para passar um carro dá para colocar uma mesa gigante aí para fazer um almoço um jantar um café que seja futuramente e daqui lá ó daqui da ponta do da armação aqui do barrote até na parede tem três metros então assim de altura ela ficou com dois metros e dez de extensão assim ela ficou com cinco metros desse barrote aqui até o de lá ficou com cinco metros e assim ela ficou com três metros então três metros de largura 35 metros de comprimento altura de dois metros aí agora o que vai fazer visto que eu já fiz aqui esse esquema aqui ó aí agora eu vou trabalhar aqui vou botar três barrotes um barrote ali um barrote aqui no meio e outro barrote um pouco mais para lá vou fixar é primeiro os parafusos cabeça sextavada alto brocante para facilitar e ele não enferruja e depois o arame galvanizado também que é um arame bom a gente troca ele mas dura um pouquinho então assim um arame de qualidade é um arame galvanizado o mais grosso possível aí se você tiver pensando em fazer um sistema de condução latada ou mesmo na espaldeira o arame galvanizado a preferência é sempre galvanizado ou aqueles cabos de aço mais ou menos na bitola do arame número 18 número 20 número 16 se você conseguir achar aí parafusos é importante também alguns pregos é importante você ter também é uma parafusadeira e aí as outras ferramentas e o barrotinho que eu vou colocar em cima já fiz um esquema aqui vou mostrar para vocês também bom então assim esses três barrotes aqui olha é que eu vou colocar lá em cima como eu disse para vocês já fiz lá a estrutura né aí agora para para finalizar a latada eu vou colocar esses três barrotes esses barrotes aqui também eles têm cinco metros é a mesma extensão da latada então já fiz essa cava aqui ó aí aqui como opção você pode botar tanto prego depois que você fura na parafusadeira fica mais fácil ou você pode botar também parafuso aí aqui no meio eu fiz aquela cava que consegue travar aqueles três barrotes ali ó no meio eles conseguem travar com essa 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 trava aqui então na hora que a gente for fixar os 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 parafusos cabeça sextavada que for puxar os os arames aí a madeira ela não fica correndo uma na outra isso daqui serve de trava além disso ainda vou colocar aqui vou travar aqui com prego parafuso para facilitar também e esse lado aqui da mesma forma fiz também aqui o esquema então algumas ferramentas aqui ó você pode usar um serrote trabalho rápido serrote martelo lápis treina para poder medir e aí eu vou tentar finalizar vou botar logo os arames aqui deixa eu falar aqui para vocês também já marquei aqui a medida dos arames o espaçamento dos arames você escolhe 50 centímetros 45 de um para o outro depende aí de como diz qual o tamanho da sua latada como eu falei essa daqui tem cinco de cinco de comprimento três de largura dá mais ou menos aí cinco parafusos talvez quatro no outro lado porque não fica no esquadro certinho isso depende muito da das paredes da onde você trabalha né mas a ideia é essa eu vou colocar os parafusos logo no lugar é aqueles parafusos alto brocante cabeça sextavada eu vou colocar logo eles nos lugares porque quando colocar esses barrotinho lá eles já vão ficar no lugar então o trabalho depois vai ser só puxar os arames e aí vamos finalizar essa latada então cultivadores estou acabando de fixar os parafusos aqui na parafusadeira olá todinho são esses parafusos aqui que eu falo pra vocês ó ele é cabeça sextavada alto brocante e facilita muito então você numa parafusadeira pode ser a bateria ou elétrica compra um bit desse daqui ó e aí encaixa o parafuso aqui facilita porque ele já faz esse trabalho de furar e você já coloca no lugar certinho então já tô acabando aqui para colocar ele lá em cima na na estrutura pronto cultivadores trabalho concluído aqui ó lá como ficou arames trançados chegar mais perto aqui para vocês acompanharem aí sózão aqui ó então coloquei arames na horizontal arames na vertical ficou mais ou menos assim os quadrados com 40 centímetros cada um então extensão da latada cinco metros três metros da parede altura um metro e dez então ó arame galvanizado parafuso alto brocante cabeça sextavada vou botar os próximos aqui pra ver se vocês consegue consegue pegar e aí ó a cabeça sextavada enrola os arame vai cortando eles vai fazendo armação então ó fica aí as videiras são essas aqui como eu disse para vocês essa daqui é isabel essa outra aqui ó a niágara branca então vai ter essas duas videiras aqui para poder trabalhar e só o que nós quer que agora é que essas videiras cresçam para a gente começa a uva fazer esse suco artesanal aqui olha ela tava ficou show de bola de frente aqui para vocês verem um pouquinho mais parafuso cabeça sextavada então assim é bom porque vai pegar duas videiras então fica o trabalho fica bom mas assim se você conseguir morar um mais grosso vai ficar bom também vai ficar mais reforçado e aí o espaçamento do arame é você que vai decidir aí como eu falei isso vai depender do tamanho que você coloca a sua latada como essa tem cinco por três então ficou no espaçamento muito bom e aí uma videira vai trabalhar aqui a outra videira vai trabalhar lá do outro lado então fica essas dicas aí para vocês aí se vocês pegarem aí as medidas que eu fui falando aí para poder fazer a latada de vocês é simples é prático aí a medida que for assistindo o vídeo aí vai voltando vai assistindo vai anotando as informações para ficar bem prático para vocês aí ver como é que faz um sistema de condução no formato latada para suas videiras então tá aí depois de muito trabalho praticamente um dia um pouquinho mais de um dia concluído aqui a latada aí agora vocês vê o que vocês podem melhorar aí se vocês forem fazer sua latada mais ou menos se baseando nessa mas fica essas dicas aí para vocês curta o vídeo compartilhe também deixe seu comentário aí eu vou ficando por aqui mais uma vez um abraço a todos e até uma próxima dica de cultivando variedades e aí